Dez segundos. Deu. Bom, boa noite a todos Estamos reunidos hoje para mais um encontro Do Caminhos Sem Dor Eu queria agradecer a todos a presença Mas agradecer em especial o Tiago Freitas O Tiago que é um grande amigo De longa data da dor Neurocirurgião funcional das clínicas Lecense E do Hospital Sírio-Libanês de Brasília É um neurocirurgião com área de atuação em dor pela ANB Mestre e doutor em ciências da saúde pela UNB E um profissional titulado internacionalmente com a UFIP Quando eu vi essa aula, falei Eu tenho que estar junto, não posso perder um segundo dela Tiago, obrigado Obrigado por se dispor a falar sobre um tema Extremamente interessante Que é você falar em salvas E brigadão pela sua presença aí, meu amigo Obrigado, Ramon Obrigado pela apresentação Obrigado pela oportunidade de estar aqui No Caminho Sem Dor Esse canal que aumenta cada dia Cresce mais Com tanta informação, com tanta aula interessante Então é uma honra para a gente estar aqui Dando essa aula E vamos falar de um tema Para a gente que é mais Você é neurologista também Da área da neuro e da área da dor em geral Que é a cefalé em salvas Que muitas vezes são casos desafiadores Que a gente lida no dia a dia Eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação Esses são os principais artigos que eu usei Para me basear nessa apresentação Vou encaminhar todos para os links do Caminho Sem Dor Posteriormente, para quem quiser São artigos bem completos Que tem praticamente tudo que tem na aula Bom, quando a gente fala de cefalé em salvas Tem algumas representações Que a gente vê Alguns quadros, alguns livros clássicos Que ilustram a intensidade dessa dor Do sofrimento que esse paciente sofre Você vê que parece que tem alguém Um demônio enfiando uma mão No seu olho Você vê o nível de sensação dolorosa Que os pacientes relatam Ou se seu olho estivesse queimando Muitos falam da neurologia do trigêmeo Como pior dor que existe Mas a cefalé em salvas Ou a cluster headache Que é o tema da aula de hoje Também se equipara Em nível de sofrimento Que os pacientes têm com esse tipo de dor Vou começar a aula com um caso Para ficar um pouco mais ilustrativo Que é o que a gente vê no dia a dia Então isso é um caso lá do meu consultório Paciente de 43 anos Sexo masculino Foi encaminhado para avaliação Da gente Da medicina intervencionista da dor Por um colega de neurologista cefaleata Ele tem um histórico de cefaleia Que se iniciou desde 2016 E foi encaminhado com diagnóstico de cefaleia Trigeminal e autonômico Clinicamente Esse paciente se queixava de dor Tipo queimação na região frontal No globo ocular De um lado só A direita Que evoluía Nas crises Com dor tipo choque Fisgada Que atingia toda a região Vindo desde o nervo occipital Até o olho direito Principalmente Como se fosse no fundo do olho Um choque Uma fisgada Uma eva de 10 Pior dor da vida dele E que tinha ocasionalmente Presença de hiperemia ocular E lacrimejamento ocular Mas sempre tinha entupimento nasal Do mesmo lado Essas crises tinham Uma duração de 30, 40 minutos Em média Duas vezes por dia Nos períodos de crise Interessante que ele tinha Períodos de crise E períodos intercrise No início Quando começou em 2016 Que é típico Do que a gente está falando hoje Se você for ler na literatura A cefaleia insalva Ela tem o que se chama de Bolt Que é aquele período de crise Que é intercalado Por períodos de intercrise Pelo menos no início Nós vamos falar sobre isso Então quando a gente vai E avaliar um paciente Que vem com esse diagnóstico Com essa Dessa cefaleia trigeminal E autonômica Ou seja, ela tem sintomas autonômicos Unilateral A gente sempre recorre Ao que a gente mais usa É a classificação internacional De cefaleia Essa é a edição de 2014 Essa é a edição Já foi revisada em 2018 E a gente tem essa divisão De cefaleias primárias E secundárias E dentro das cefaleias primárias Que é o tema da nossa aula de hoje A gente tem a cefaleia trigeminal Autonômica Ela é um subtópico Das cefaleias primárias Ali Top 3 Da classificação internacional Da sociedade internacional De cefaleia E são vários tipos Diferentes de cefaleia Que tem essas características Parecidos com o caso Que a gente está falando Então, geralmente Cefaleias unilaterais De forte intensidade E y-lateral Ou seja, do mesmo lado Você tem alterações autonômicas Você pode ter miose Você pode ter pitose Pode ter lacrimejamento Pode ter peremia ocular Tá? E o que difere Essas cefaleias E é o que a gente vai falar Na hora do diagnóstico diferencial É a duração E a frequência Dessas crises Tá? Então, nós temos aí Dentro desse grupo De cefaleias trigêmeas autonômicas Esses cinco tipos de cefaleias Nós temos as cefaleias salvas Nós temos a hemicrania crônica Nós temos A hemicrania paroxística Nós temos a suna Que tem esse Esse acrônimo aí Que é Short-lateral De forma Headaches Attacks Cranial Autonomic Symptoms Então, esse nome gigante aí E a sunct O que vai diferenciar Uma da outra Basicamente A frequência E a duração Das crises Então, pra cefaleias salvas O que que tem lá Na classificação? Como é que a gente vai Diagnosticar isso? Então, os critérios São esses Então, pelo menos Cinco crises Preenchendo esses critérios Que vão ser descritos Dur forte Ou muito forte Unilateral Superbitário Ou temporal Com duração Entre 15 e 180 minutos Isso é Um pouco difícil Às vezes Da gente gravar Tanto de coisa Que a gente tem que lidar No dia a dia De dor Mas Vocês vão entender Depois Quando for fazer O diagnóstico diferencial E tem um Ou dois Ou ambos Os abaixo Na hiperemia conjuntival Ou seja Sintomas autonômicos Lacrimejamento Corregição nasal Minorréia Edema de pálpebra Pode ter sudorese Facial da região frontal Pode ter rubor Sensação estranha Que o ouvido está cheio Pode ter miose E Também E ou Sensação de inquietação É uma agitação Que geralmente Precede a dor Além disso A cefaleia em salvas Tem uma frequência De uma Em cada dois dias A oito por dia E não tem Outro diagnóstico Que explique Aquela causa de dor A gente vai Dissecar esse item Por item Principalmente A questão da duração Do diagnóstico diferencial Geralmente Esse paciente Tem um ritmo Cicardiano Ou seja Tem períodos Em que eles entram Em crise Períodos que eles Ficam fora de crise É o que eu chamei Dos bolts Mesmo nos casos De cefaleias mais crônicas Esses bolts Esses períodos De crise Tem uma duração média De oito a nove semanas E tem alguns fatores Desencadentes Também é visto Em oitenta por cento Desse paciente Então às vezes O sono Às vezes O consumo de álcool É muito comum Às vezes O estresse Às vezes Mudanças climáticas Então tem fatores Desencadentes de crise E quando você Diagnostica um paciente Com salva Você tem uma subclassificação Que é muito importante Com relação ao tratamento Que a gente vai falar Você tem aquelas salvas episódicas E as salvas crônicas Então o que é episódica Aquele cujo paciente Tem os períodos Intercrise Maior que três meses Ele fica mais de três meses Sem ter crise Entre um período De crise e outro E a crônica É quando esse período É menor que três meses Então Esse tipo de cefaleia Atinge 0,1% Da população em geral Tem uma predominância Geralmente no sexo masculino Alguns artigos Falam 3 para 1 4 para 1 Entre mulher e homem Idade variando Dentre 10 a 68 anos Geralmente começa Em indivíduos jovens Um pico entre 20 e 29 anos Geralmente São descritas Essas crises No verão e no outono Aqui a gente não tem Uma diferenciação De clima tão grande Mas isso é da literatura Do hemisfério norte E fatores de risco É a história familiar De cefaleia em geral No parênteses migrânia Outros tipos de cefaleia História de trauma E tabagismo E aí entra a questão Diagnóstico diferencial Quando o paciente Está lá no seu consultório Como você vai fazer O diagnóstico diferencial Você tem vários Vários tipos de cefaleia Que pode se assemelhar Às salvas Mas as principais São outras cefaleias Trigemina autonômicas Aquelas que a gente citou E cefaleias secundárias Alguma outra doença Causando o fenótipo de salva Sendo mais frequente Os tumores hipofisários Por isso que todos os pacientes Recomendados Fazer uma ressonância Com cortes finos Na hipófise É muito comum Associação de tumor hipofisário Com sintoma de cefaleia E cefaleia em salva É uma das mais comuns Outro diagnóstico diferencial Aquela side-locked migraine Migrânia unilateral Que é raro Mas também é um diagnóstico diferencial E muitas vezes É difícil fazer o diagnóstico diferencial Nesse paciente Vou mostrar para vocês Aqui um trabalho Que a gente publicou Em 2011 Na neurosurgery Nós identificamos Cefaleias de difícil controle Trigeminais Em pacientes com tumores de pós No Hospital Universitário Aqui de Brasília Porque eu trabalhava No Hospital Universitário Essa foi a minha tese de mestrado E a gente identificou Dentro desse paciente Um subgrupo Que tinha realmente Um sintoma de cefaleia em salva E a gente conseguiu Por meio de doação Fazer exames funcionais Fazer espete desse paciente Que mostraram alterações Na região hipotalâmica Típicas Da questão Da cefaleia em salva primária Então isso tem que estar No seu radar Quando você avaliar Um paciente com cefaleia em salva Nesse diagnóstico diferencial Como eu disse Esse é um artigo Recente também Do Contínuo Que faz parte Daqueles seis artigos Que eu citei No início da apresentação Nós temos vários Diagnósticos diferenciais Então a migrânia De um lado Só unilateral As outras Cefaleias trigêmeas Autonômicas Às vezes Glaucoma de ângulo agudo Os ítimos axilar Então às vezes Uma irritação Do sistema trigeminal Pode simular Assim de tulosa Hunting É um diagnóstico comum Para quem é Da área de neurologia clínica Principalmente Vem pronto-socorro Se assemelha muito A cefaleia em salva E outras mais raras Para trigeminal Trigeminalgia de Header Tumores de hipóteses Como eu disse Mais comuns Ou você pode ter Um meningioma Ali naquela região Uma compressão Fatores vasculares Então tem muitos Diagnósticos diferenciais Para você pensar Então o exame de imagem É importante por isso É não só A questão clínica Mas associada também Ao exame de imagem Tá Bom, com relação Ao diagnóstico diferencial Entre as outras Trigeminaldias Aqui é um quadro Para a gente Analisar E se lembrar De como é Que vai diferenciar Uma da outra Então Na cluster Ela tem uma duração Que é o nosso caso Entre 15 e 180 minutos A hemicrânia é contínua Ela parece Ela é uma cefaleia Trigeminaltônoma Mas ela é contínua O paciente não para De sentir dor Ela tem períodos De crise Mas no basal Ele continua sentindo dor Tá Hemicrânia paroxística Varia Né É um tempo menor De 2 a 30 minutos Então as crises São menores Você tem mais crises Durante o dia Tá Suntissuna São crises de segundos De 1 a 60 segundos A 600 segundos Tipicamente 1 minuto Então Você tem várias por dia Tipicamente 60 por dia Então Nessas características clínicas Você vai diferenciando O diagnóstico inicial Entre a cefaleia salva E as outras Trigeminaltônomas Tá Aqui também Um quadro Interessante Desse artigo Do contínuo Que a gente Se baseou pra aula Tem algumas características Que você pode diferenciar Por exemplo A cefaleia salva Nós vamos falar Dos tratamentos Mas um dos tratamentos Abortivos É o oxigênio Nasal Enquanto a hemicrânia Paroxística Isso não acontece Na suntissuna Isso não acontece Na hemicrânia contínua Também não acontece Então você pode fazer Um teste terapêutico Mesma forma O de suma triptano subcutâneo Que é um dos tratamentos De crise Tá Enquanto na hemicrânia Paroxística Você testa Com endometacina E você tem Uma resposta Praticamente em 100% Dos casos Mesma coisa Na hemicrânia contínua Você diferencia Você tá na dúvida Será que é uma hemicrânia contínua Será que é uma hemicrânia Paroxística Ou será que é uma salva Vamos fazer um teste Com oxigênio Ou vamos fazer um teste Com endometacina Se responder Não é salva mesmo É um outro tipo De cefaleia trigeminal Autonômica Que você diferencia E você tem outras alterações Por exemplo Até a questão Da incidência Enquanto a salva É mais Sexo masculino Você vê que Na hemicrânia contínua Já inverte Na hemicrânia Paroxística Também mais Mulheres Então Todas as características Você vai juntando E faz seu diagnóstico Cerencial Dentro de uma cefaleia primária Trigeminal Autonômica Esse é um quadro Bastante interessante Também Para memorizar De forma mais fácil Você simplifica Enquanto a frequência Vai ficando mais rápida Você caminha Para a sumptissuna Enquanto a frequência Vai ficando menor Você vai para a hemicrânia contínua A mesma coisa Na duração das crises Crises mais rápidas Caminha para a sumptissuna Crises mais À medida que o tempo De duração da crise Vai aumentando Você vai mudando O tipo Que você fala Então isso é interessante Essa correlação Para a gente fazer A fisiopatologia Assim como a maioria Das doenças De dor crônica Ela envolve Mecanismos ainda Não completamente conhecidos Envolve mecanismos centrais Envolve mecanismos periféricos E tem três regiões anatômicas Envolvidas O que a gente sabe Isso é baseado em estudos Tanto em animais Principalmente em ratos Quanto em exames funcionais Resonância magnética funcional SPECT PET Que mostram isso Então você tem Estruturas centrais mesmo Principalmente hipotálamo Região do hipotálamo posterior Isso foi visto principalmente Nos estudos com ratos Em que você estimulava Crises Fazendo injeção De uma substância Que se chama orexina Que atua diretamente Especificamente Em receptores Ali no hipotálamo posterior Outros centros De processamento da dor Que a gente vê Em exames funcionais De SPECT PET Principalmente Giro do síngulo Anterior e posterior Amígdala E até mesmo Cerebilo Que não tem tanta relação Com a via da dor Tem alteração ali Na estrutura centrais Mas temos uma estrutura Periférica Principalmente que é o nervo trigêmeo E na verdade A relação do trigêmeo Com o sistema trigêmeo Vascular E o sistema nervoso autônomo Principalmente Parassimpático Dos vasos cranianos Que tem essa Inervação pelo trigêmeo Tem essa correlação Com o trigêmeo E que faz Essa alta De retroalimentação Vincadeando Se são os autonômios Da cefala em salvo Então aqui é um quadro Que a gente Para a gente entender Mais ou menos O circuito periférico Então na fisiopatologia Teoricamente Você teria um fator Vincadeante Então pode ser Um fator mecânico Pode ser O consumo de álcool Pode ser Cigarro Pode ser O estresse Algum fator Vincadeante Naqueles pacientes Que tem aquela alteração Genética Predispondo a cefala em salvo Você vai ter Uma aferência ali Do gâmbio trigeminal Você vai ter O núcleo trigeminal caudal Que é esse TCC Tá em inglês Esse slide Então aqui é o núcleo trigeminal caudal Tá? Junto com As raízes Aferentes De C1 e C2 Né? Formando o complexo ali Trigêmino cervical Que é uma ilustração A gente sabe Que existe Essa correlação Então entre as raízes C1, C2 e C3 Que penetram No núcleo trigeminal caudal Isso pra Fisiopatologia De outros tipos De cefaleia Mas aqui também Se aplica Então esse Esse complexo Trigêmino cervical Ele tem Aferências Que se comunica Com o núcleo salivatório Superior Que é o núcleo do tronco E esse núcleo salivatório Superior Que faz referência Ao gâmbio Gliceno palatino E aí os sintomas Autonômicos Correriam Tá? Ao mesmo tempo Você tem Aferentes De irritabilidade Alteração Do sistema nervoso Central Seriam aquelas Estruturas anatômicas Que a gente Citou Tá? E aí no sistema nervoso Central A gente tem uma Correlação Muito mais ampla Principalmente Hipotálamo posterior Mas todas as suas Conexões Envolvendo a amígdala Envolvendo o giro Do cíngulo Envolvendo a região Do córtex pré-frontal Envolvendo como eu disse Até mesmo Regiões do cerebelo Regiões Hospitais Então Você vê aí Estruturas Que Ficam alteradas Que se alteram Nos exames Funcionais Que a gente Vê Nesses pacientes Tá? Então Essa correlação É É a que mantém Teoricamente As salvas crônicas Né? Essa alteração Do sistema nervoso Central Essa diminuição Né? Do sistema inibidor Descendente Essa alteração Guideline americana E o tratamento farmacológico é dividido entre profilático e tratamento das crises. Então, o que a gente tem para a crise? A gente tem oxigênio inalatório. Isso varia muito na literatura, mas geralmente oxigênio é 100% durante 15 até 30 minutos. Numa máscara que não faça tanta retenção com o paciente, entre 3 e 4 litros por minuto. A gente não tem trabalhos controlados com oxigênio muito descrito na literatura, mas o que a gente tem esses estudos de open label, de fase aberta, mostram que é uma média de 60% a 70% dos pacientes respondem significativamente com oxigênio inalado. Então, esse é até um critério para diferenciar ali as outras cefalésis de oxigênio autonômico. Os triptanos, principalmente o sumatriptano subcutâneo, tem também uma taxa de resposta em 20 minutos em 75% desses pacientes, isso com estudos já controlados, com placebo. Tem poucos efeitos colaterais, tem as contraindicações clássicas dos triptanos que a gente também usa para enxaqueca, doença cerebrovascular, doença cardiovascular não controlada, pacientes que têm outros fatores de risco, como hipertensão, hipercolesterolemia descompensado, diabetes descompensado, mas pacientes têm que evitar de usar triptano, pelo risco de evento cardiovascular, cerebral, ou cardiovascular, ou cerebrovascular. Tem estudos já com o sumatriptano nasal, tem dois estudos placebo controlados, ele é aprovado pela agência europeia, naqueles protocolos que eu disse, naqueles guidelines, o sumatriptano também é. E você tem alguns estudos open label, tanto com o sumatriptano oral e com o sumatriptano nasal. Open label que também, teoricamente, funcionaria. Então, o mais comum é usar o cutâneo, que é o que tem mais evidência, mas você pode usar nasal, tanto o sumatriptano como o sumatriptano e oral também. Os ergotamínicos, eles foram usados há mais de 50 anos na literatura para tratar a crise cefalense salva, mas hoje eles são praticamente proscritos, por causa de alto índice de efeitos colaterais, principalmente vasoconstrição, causando efeitos cerebrovasculares, cardiovasculares, importantes. Outras opções também em uma crise, que você pode usar lidocaína nasal, tanto por spray, quanto tem... Às vezes, os colegas pegam cotonetes longos, assim, e colocam lidocaína gel ou embebem lidocaína e colocam lá no fundo da narina para tentar tirar o paciente. Então, não tem nenhum estudo controlado, tem um estudo open label, que, na verdade, 30%, 40% dos pacientes respondem utilizando lidocaína nasal. Tem um estudo duplo-cego muito bem conduzido com óculos terotídeo injetável para tirar paciente de crise, mas é um estudo único, não, é uma droga muito comum no dia a dia que a gente utiliza, né? Interessante que aquele trabalho que eu mostrei de 2011, que a gente publicou na Neurosurge, os pacientes com salva, com tumores de hipófise, difícil controle, eles desenvolviam adição ao óculos terotídeo injetável, que era a única coisa que tirava esses pacientes da crise. E aí a gente desenvolveu terapias intervencionistas nesses pacientes para poder tratar a dor desses pacientes, tá? Bom, o tratamento preventivo, ele também, com relação às drogas, né? Estamos falando de tratamento medicamentoso, a gente tem várias drogas, o Verapamil é a primeira linha de escolha, é a droga que tem mais estudos controlados, tá? E é tanto para salvas episódicas, que tem aqueles períodos intercrise maior de três meses, quanto para salvas crônicas, então pode ser usado nos dois casos, tá? Para evitar crise. Nos estudos, ela tem uma efetividade de 70% de controle, né? Desses pacientes, então uma droga de uma ação muito boa. E a gente tem que lembrar, né? Que é uma droga que diminui a frequência cardíaca. Então você tem que acompanhar, né? Inicialmente a cada duas, três semanas, um eletrocardiograma, esses pacientes, e depois você pode se passando a cada dois meses, a cada três meses, tá? Mas é a primeira droga, a droga de primeira linha. O lítio é uma droga também muito utilizada, não tem muito estudo randomizado, controlado com essa droga, só estudo aberto, mas ela também tem uma efetividade similar ao Verapamil, na literatura, mas tem mais efeitos colaterais, né? Então você tem que olhar função tireoide antes, tem que olhar função renal, função hepática, tremor é um efeito colateral muito comum, com o uso do lítio, mas é uma droga, é uma opção, tá? Você tem que olhar a litemia às vezes nesse paciente, então você tem que, né? Você pode usar o lítio, tá? Os corticoides também não tem nenhum estudo duplo-cego, nada, também tudo aberto, mas tem uma excelente resposta para tirar o paciente da crise, principalmente. 70% ou 80% descrito na literatura dos pacientes respondem com corticoide, mas você não vai fazer isso como preventivo, você não vai deixar aquele paciente usando corticoide, ele vai fazer efeitos colaterais, corticoide a longo prazo. Ele é geralmente utilizado como uma ponte, né? Para aquele paciente sair do período de crise, enquanto você faz, inicia o tratamento preventivo, você pode associar o corticoide para tirar o paciente da crise, e manter ele de uma maneira melhor, para ele responder melhor. Anticonvulsivantes são drogas, geralmente, de terceira linha, devido aos estudos, tá? A valproic é o mais utilizado, mas você pode usar gabapentina, você pode usar topiramato, mas não são drogas de primeira linha. Outras drogas, né, que você pode falar, capsaicina nasal, você tem um estudo, né, teoricamente randomizado, mas como é que você vai randomizar a ardência que a capsaicina nasal faz, né? Você imagina isso? Não tem como randomizar isso. Mas tem uma resposta interessante também, mais de 50% dos pacientes conseguiram espaçar, né, aumentar os períodos de intercrise. A medissergida é uma droga que hoje não é produzida por questões de teratogenicidade, né, mas também tem uma resposta interessante. Tem alguns estudos com melatonina, tá? Você também pode utilizar. A gente tem os anticorpos monoclonais, né, os injetáveis que chegaram recentemente no país, né, um ano, dois anos, eu creio, você tem os anticorpos monoclonais, mais utilizados no tratamento da migrânia, mas você tem um estudo interessante com o galganizumab, né, não tem estudos controlados com os outros tipos de anticorpos monoclonais, com o galganizumab que você tem, e teve uma resposta interessante, mais de 50% de controle nesse paciente. Mas a gente também utiliza, às vezes, um paciente de difícil controle, você vai rodando o que você tem e ele, né, não vai respondendo, por que não tentar o anticorpos monoclonal de outra linha, né? Não só esse que tem o estudo duplo-cebola, a gente pode utilizar isso também, eu acho que seja errado fazer isso, tá? Só não tem tanta evidência na literatura. Aqui é só um exemplo, né, de uso nessa tabela aí da direita, de ajuste de dose de verapamil, né, que é a droga de primeira linha, a droga mais utilizada. Então, você começa com a dose mais baixa, se o seu eletro estiver normal, você vai aumentando, até chegar na maior dose que você conseguir, tá? Sendo ideal chegar nessa mega dose aí, 320, 3 vezes ao dia, tá? Então, você pode explorar o tratamento medicamentos desses pacientes, né, o máximo possível. Bom, e quando o paciente não responde mais aos tratamentos conservadores, aos tratamentos medicamentosos, né, a gente tem um tratamento intervencionista dessa palenção, né? A gente tem várias opções, tem o bloqueio dos nervos ocospitais, com corticórdia, isso tem evidência na literatura interessante, pra tirar o paciente de crise, tá? Você tem bloqueio radiofrequente do gângulos fenopalatino, tá? Neuromodulação não invasiva do nervo vago, né, nós vamos mostrar isso, uma coisa que a gente não tem no dia a dia aqui no Brasil, mas já tem estudos consolidados, e nós temos procedimentos de neuromodulação invasiva, tá? Dentre eles, a estimulação dos nervos ocospitais, né, implante de eletrodo nos nervos ocospitais, a estimulação do gângulos fenopalatino com um device, né, uma prótese específica que é colocada pelos dentistas, né, os bucomaxilos, vou mostrar pra vocês, também no Brasil a gente, infelizmente, não tem, e a estimulação cerebral profunda, né, o Deep Brain Stimulation, o DBS, também tem uma forma de tratar. Bom, os bloqueios de nervos ocospitais com corticoide, eles são indicados pra profilaxia a curto prazo em paciente com salvas episódios, tá, aquelas que tem mais de três meses de intervalo. Eu creio que seja, né, a utilização deles, assim, na minha visão, mas como, como a gente faz aquela ponte, aquele bridge com corticoide, né, pra poder, realmente, né, compensar aquele paciente até estabilizar um outro tratamento mais profilático. Aqui eu estou mostrando um exemplo de um bloqueio feito com ultrassom, que você localiza aqui em nível de C2, nervo hospital, você pode fazer isso lá embaixo, você pode fazer lá em cima, lá na região hospital, mesmo ali no nervo mais pra cima, tá, não precisa necessariamente fazer aqui, é só ilustrativo. A neuromodulação não invasiva do nervo vago é o que a gente chama do gamma core, é o gamma core device. O que que é isso? É um aparelho externo que você faz estimulação do nervo vago na região cervical. Os protocolos são de ciclos de dois minutos intervalados, né, três ciclos de dois minutos duas vezes ao dia. Esse é o protocolo. A gente tem dois estudos randomizados, controlados, que mostraram principalmente boa eficácia na cefaleia em salva episódica, tá, ou seja, teve uma redução de mais de 60% das crises, da intensidade e frequência de crise nesses pacientes, tá, então é interessante, é uma opção não medicamentosa, muitos pacientes não conseguem, imagina um paciente que tem um efeito colateral cardiogênico ali com verapamil e depois ele tem um efeito colateral com lítio e aí você entra com drogas de terceira linha, né, e aí é uma opção, é uma opção não medicamentosa, né, interessante também. Para as cefaleias em salvas crônicas, estudos são conflitantes, alguns mostram vantagem, outros mostram desvantagens, mas é uma opção que a gente tem. O tratamento intervencionista, né, que eu citei já, que é a radiofrequência e o bloqueio do sistema palatino, é extremamente utilizado pelos médicos intervencionistas da dor, né, embora na literatura a gente tenha pouquíssimos estudos, tem algumas áreas da medicina intervencionista que tinham que ter mais publicações, principalmente a questão da manipulação do sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático, parasimpático, a gente tem, está carente de trabalho, para cima de do complexo regional falta trabalho e aqui também na radiofrequência do sistema palatino faltam, são trabalhos antigos, né, então a gente tem o ganglisteno palatino, ele é um núcleo relé na fisiopatologia, a gente viu, principalmente nos sintomas referentes autonômicos da cefaleia em salva e ele é um alvo que a gente pode utilizar, né, para tratar, ele fica na fossa pterio-palatina, tem várias estruturas cercando ali, nervo maxilar, tem artéria, tem artéria carótida próxima, tem ramos ali, vasculares próximos, tá, então você tem que ter um conhecimento dessa anatomia e da técnica, né, que a gente realiza para fazer o paciente, a gente tem que fazer um estímulo intraoperatório para você ter certeza que está no alvo, né, que você está estimulando a região correta, você faz via radioscopia, que é um paciente nosso mesmo, a gente fez, né, funciona a fossa pterio-palatina, no triângulo pterio-palatina, né, e você confere também no raio-xap e aí você faz o estímulo intraoperatório desse paciente, dependendo da resposta, da estimulação, você ajusta a profundidade da sua agulha e a altura da sua agulha para você estar exatamente no ponto certo e ali fazer a sua lesão por radiofrequência ou bloqueio, Então a gente tem muita pouca evidência, como eu disse, né, nesse guideline aqui da WIP, né, de 2009, eles consideravam como radiofrequência um nível 2C de evidência, tá, então a gente sabe que funciona, a gente vê pacientes respondendo com radiofrequência pterio-palatina, a gente precisa publicar mais, a gente precisa ter mais literatura com relação a isso. Outro tratamento intervencionista interessante é o implante do eletrodo, né, de um device, né, um eletrodo desenhado especificamente o gangue-sfeno-palatino, não sei se vocês vão conseguir ver nessa figura aqui que eu tô com a seta, né, ele tem três, quatro contatos que adentram ali a fossa pterio-palatina e ele é implantado cirurgicamente pelos bucomaxilos, então você faz uma hidroide secção, você abre ali a gengiva, coloca o device ali pra dentro, aí ele entra lá na fossa pterio-palatina, você prende ele com dois parafusinhos aqui na maxila mesmo, fecha, então é um procedimento cirúrgico odontológico, a maioria dos trabalhos das revistas são revistas odontológicas, tá, e na hora da crise o paciente põe esse controle por fora e aciona, e aí você tem uma estimulação, uma corrente eletromagnética ali pra tentar inibir, né, aquele ciclo do gangue-sfeno-palatino, de maneira, fazendo uma neuromodulação dessa região, tá, não temos no Brasil, eu tive a oportunidade de ver esse device, esse eletrodo num cadáver lab em Montreal em 2012, ou seja, muito tempo atrás isso ainda não chegou aqui, então a gente dissecou lá no cadáver lab, implantou, mas assim, é um procedimento bem odontológico, bem específico da odonto, seria interessante na equipe multiprofissional ter o profissional pra implantar isso aí, e tem trabalhos bastante interessantes, tá, tanto é que nessa revisão aqui da Pain Physician em 2019, falando de neurostimulação pra tratamento de cefaleias, algias craniofaciais, na revisão de literatura, nível de evidência é nível 2, porque você tem vários trabalhos, tem dois, pelo menos dois grandes trabalhos randomizados, o primeiro com 28 pacientes controlados, então, o paciente ficava com estímulo Chan, é esse primeiro estudo aqui, o estímulo Chan de 2013, que saiu na cefaláuge, e comparado com estímulo e teve uma diferença brutal, 62% desses pacientes que fizeram estímulo na crise, tiveram mais de 70% de melhora nas crises, isso pra cefaleia episódica, tá, cefaleia episódica, lembra da classificação, episódica, aquela que tem mais de três meses de intervalo, e não a cefaleia crônica, pra cefaleia crônica também tem estudos comparando e você vê diminuição de frequência e de intensidade, não é tão robusto quanto pra cefaleia episódica, mas é, um nível 2 de evidência, né, você tem trabalhos bem feitos com esse tipo de terapia, né, e é, infelizmente, a gente não tem no nosso país ainda, mas seria uma opção interessante pra esse paciente, tá. A estimulação de nervo hospital, a gente já realiza, né, há algum tempo, tá, mas, esse é um paciente nosso, por exemplo, que a gente fez em plano de nervo hospital, mas o nível de evidência é muito baixo, porque a maioria são relatos de casos, você não tem estudo muito controlado, randomizado, tá, então o nível de evidência nessa, nessa literatura aí que a gente mostra, né, nessa revisão de literatura aí, revisão sistemática, nível 4, tá, você tem vários pacientes aí descritos, né, vários, mas não tem o estudo bem feito, randomizado, controlado, então o nível de evidência não é tão alto, tá, nós temos na literatura mais de 170 casos de espirro, tá, então assim, com relação ao procedimento de implante do nervo hospital com eletrodos, a gente sabe da variabilidade, né, do nervo hospital, e antes de falar disso, a gente tem que falar por que que vai estimular o nervo hospital, a gente lembra da fisipatologia, você lembra do complexo trigêmeo cervical, você lembra das aferências C1 e C2, influenciando no estímulo ali no salivatório superior, né, que é aquela figura que eu mostrei, então tudo tá justificado na fisipatologia, modulando a inervação posterior cefálica, você pode modular a cefaleia em salvo, tá, não é à toa que tem o bloqueio do nervo hospital, pelo mesmo motivo, a fisipatologia é a mesma, então o nervo hospital é extremamente variável anatomicamente, tanto maior quanto menor, tá, então tem duas formas de colocar esse eletrodo, você pode fazer por radioscopia, que é aquela figura que eu mostrei, então a gente tem técnica disso, mas você pode fazer por ultrassom, que a gente considera muito mais acurado, não tem nenhum trabalho provando que colocar por ultrassom é melhor que radioscopia, tá, mas a gente sabe que o eletrodo ele não pode estar muito superficial, nem muito profundo, se ele estiver muito superficial o paciente vai se incomodar com o timbre, vai parecer que tá dando fincada na pele, se ele estiver muito profundo você não vai estar estimulando o nervo, então você tem que estar exatamente no local, e aí que o ultrassom entra, né, como diferencial, tá, e a gente sempre faz teste intraoperatório com esse paciente acordado, então a gente ceda o paciente de maneira leve, posteriormente a gente coloca o eletrodo, pode ser feito por radioscopia, como tá falando aqui a técnica, e pode ser feito por ultrassom, que tem algumas vantagens, não tem radiação, não tem lesão vascular, menor risco, né, e a gente acha que o eletrodo fica mais bem colocado, então eu pus muito eletrodo occipital por radioscopia, mas atualmente eu tenho preferido o ultrassom, tá, pro implante desses eletrodos occipitais. Por último, é o tratamento mais invasivo, né, que a gente pode imaginar pra cefaleia em salvo, é a estimulação cerebral profunda, tá, ou DBS, e a gente implanta um eletrodo, né, via esterotaxia, a mesma técnica que a gente usa pra fazer a estimulação cerebral profunda pra doença de Parkinson, na região do hipotálamo posterior, tá, tem vários casos descritos na literatura, mas também falta uma evidência de estudos randomizados, controlados, tem um estudo só que foi feito com o Chan, mas o tempo de seguimento desse paciente foi muito curto, então não dá pra falar se a resposta foi por causa desse tempo de seguimento, né, ou não. Mas a terapia tem uma efetividade na literatura em torno de 60% de melhora na frequência e na intensidade das crises desses pacientes mais resistentes, então você imagina um paciente pra se meter a isso, ele passou por tudo que a gente falou, todas as tentativas de tratamento medicamentoso, todos os procedimentos minimamente invasivos intervencionistas pra culminar, né, e nos outros tipos de neuromodulação, né, então é raro você implantar um eletrodo no hipotálamo pra tratar se falem salvo, normalmente raro, mas é uma opção, você tem que considerar pros casos mais refratários, tá, eu tenho um caso, por exemplo, de IDBR pra hipotálamo, é difícil você ver pacientes com uma casuística grande, talvez o Franzini na Itália, no Neurifigia Oficcional, né, de Milão, ele publicou a maior série de casos, tá, então vamos fechar o nosso caso clínico, né, já que tá dando o tempo da nossa aula aqui, esse paciente, né, que tinha esse fenótipo de cefaleia trigemina autonômica, não tinha alteração no exame neurológico, ele trabalha como supervisor de uma empresa de informática, tem um sono reparador, não tinha outras comorbidades, não fumava, não era tabagista, não tinha história de trauma crâniano, tá, são todos aqueles fatores de risco que a gente falou pra cefaleia em salvo, ressonância de crânia dele é normal, tá, aqui tá a imagem, essa ressonância com o laudo, e ele começou, né, com tratamento clínico, ele tentou verapamil, ele tentou carbolítico, ele tentou verlafaxina, que não tá descrito dentro daquelas drogas, entrou com pontura que ajudou na intensidade das crises, né, embora não tenha evidência de outras terapias não farmacológicas, e melhorou a ida dele ao que não ocorreu inicialmente, depois ele ficou intratável novamente, nas crises, ele utilizava oxigênio nasal, que tinha melhora parcial, naramig, né, que é um triptano, que não foi daqueles que eu citei, que tem mais evidência, tá, aí ele começou a usar triptano contínuo, isso é uma coisa que você vai ver nesses pacientes mais intratáveis, ele começa a usar triptano de forma contínua, à medida que a cefaleia em salva vai evoluindo de uma cefaleia episódica para uma cefaleia crônica, tá, isso alguns colegas consideram como abuso, né, e aí já mistura aquela cefaleia rebote por abuso, que é o caso que a gente imaginou para esse paciente, mas na literatura da cefaleia em salva, você vê que, muitas vezes, que isso não é considerado como abuso, é considerado como utilizar o abortivo devido à evolução da cefaleia em salva, tá, e esse paciente evoluiu sem controle do quadro de dor. Ele fez bloqueio dos nervos occipitais com esse cefaleatra, também não teve melhora, então ele tá subindo a escada, né, e ele fez, aí quando ele chegou pra gente, pro intervencionista de dor pra poder mexer, né, pra ver alguma outra opção além de medicamentosa, a gente fez um desmame que era analgésico com corticoide e aflictil, que a gente imaginou que ele tava fazendo abuso de naramiga, e a gente começou um procedimento minimamente invasivo, fez bloqueio do gâmbio de seno palatino, mais hospital associado, né, então a gente aproveitou e fez os dois, já que ele vinha desse histórico aí de salvas de difícil controle, ele mirou 50% da intensidade e durou um mês, uma crise a cada três dias, foi aumentando, foi aumentando, e ele voltou a ter crise praticamente diária, né, duas, três crises todos os dias. Então essa foi a resposta inicial ao bloqueio, a gente fez duas vezes esse procedimento, e posteriormente, né, a gente realizou uma isotomia do espiano palatino, com uma pulsada do hospital, embora não tenha evidência pra pulsada, mas a gente trabalha com dor, todo mundo sabe que nesse paciente a gente, às vezes, tenta, né, mais de uma terapia pra tentar controlar, principalmente os pacientes de difícil controle aí, como é o caso desse paciente. E aí ele respondeu, ele ficou três semanas sem dor, tá, mas depois ele voltou, uma crise a cada três dias, foi aumentando a intensidade, e voltou pra situação de crise de difícil controle novamente. e aí que a gente decidiu fazer o implante do nervo hospital nesse paciente, tá, esse aqui é um vídeo, né, a gente não tem muito tempo, eu vou passar ele pra frente, e como que a gente faz o implante do nervo hospital, nesse vídeo aqui, a gente utilizou técnica mista, tanto radioscopia quanto ultrassonografia, hoje a gente faz só com ultrassonografia, mesmo curva de aprendizado, você vai tendo, vai ficando mais seguro, você compara às vezes as imagens no começo, mas depois, né, você vai, vai evoluindo, né, com mais confiança na técnica, né, você tem os parâmetros anatômicos, geralmente, é uma estoide, é a linha média ali, né, radiologicamente a gente usa geralmente o arco posterior C1, né, de C2, quer dizer, mas com ultrasson, você primeiro faz aquele ensonamento básico, localiza a artéria hospital, ali, no nível que você vai passar o seu eletrodo, né, naquela região, é fácil, tá vendo aí a artéria pulsando na tela, você pode usar às vezes um power doppler, tá, esse vídeo, só pra citar, ele foi liberado pela paciente, tá, inclusive tem o nome dela aí, mas ele foi liberado pela paciente pra uso aqui em aula. Então, você localiza facilmente a artéria hospital, insona, insona, nós não temos um eletrodo específico, né, pra nervo hospital aqui no Brasil, então a gente utiliza os eletrodos percutâneos, né, de punção percutânea, geralmente octopolares, são os mais finos que a gente tem no mercado, aqui eu tô mostrando a marcação anatômica, então a gente tem a região da mastódica, anatomicamente onde a gente entra, geralmente a gente usa um centímetro abaixo e um centímetro medial, mas no ultrassom não, no ultrassom você vai no nível onde tem o melhor artéria, o hospital, que é ali que o nervo vai tá passando junto, você faz uma anestesia de pele, que não pode ser, né, uma anestesia muito profunda, se você pegar o hospital ali, você vai comprometer o seu teste intraoperatório, né, que você vai utilizar, e aí posteriormente, né, você faz uma incisão pequena, um bisturilão não, é só pra abrir a pele, porque a agulha é grosseira, né, é uma agulha adaptada, tá bom? e posteriormente você vem, insona e entra com a sua agulha, você vê que é a mesma agulha de função peridural, e aí você vai no plano da sua artéria, né, ali, e vai passar ali no nível da artéria hospital, que é ali que tá o nervo, tá, eu vou passar mais pra frente, pra gente não se perder, porque esse vídeo tem 12 minutos, então a gente vai seguindo, vai seguindo com a agulha, até atingir a linha média, passa um pouco da linha média, tá, onde você marcou também, no caso desse paciente, muitas vezes você tem que entortar um pouco a agulha, pra ela seguir a curvatura da região hospital, onde você vai passar ali o seu eletrodo hospital, tá, ali vocês podem ver a artéria, vou passar um pouco mais pra frente, com a agulha, tá, a gente vai seguindo, posicionamos a agulha, até ela passar da linha média, sai aí, posteriormente a gente entra com o eletrodo, olha a agulha passando da linha média aí, a gente conferiu com a escopia, tá, passamos o nosso eletrodo teste, aí cuidadosamente vamos segurar o eletrodo e puxar a agulha, né, porque uma das grandes complicações dessa técnica, principalmente no teste, é a migração do eletrodo, e como é um eletrodo adaptado, não é específico de nervo periférico, tá, hoje nós já temos alguns materiais específicos chegando no Brasil, mas nessa época aí não, a gente utilizou um eletrodo mesmo de estimulação medular, opa, deixa eu voltar aqui, perdão gente, vou colocar aqui de novo, tá, e aí a gente retira a agulha, você vê a posição do eletrodo, ele não ficou daquela posição bonita de radioscopia que a gente vê, né, mas ele ficou funcional, né, a gente fez o estímulo intraoperatório, geralmente você tem que captar, todo o estímulo, o paciente acordado vai te falar, vai te mostrar, olha, tá pegando todo o trajeto do nervo ao hospital, a tela em cima mesmo, com uma voltagem no máximo até 2 miliandres, né, a gente considera uma voltagem ideal, uma amperagem ideal pra você tá próximo ao nervo, né, isso geralmente acontece quando você usa o ultrassom, você tá vendo ali a sua profundidade, é diferente da radioscopia que você tem que estimar mais ou menos a sua profundidade fazendo testes intraoperatórios, tá, e posteriormente você fez o teste, você fixa bem esse eletrodo e aí você faz o teste com esse paciente e analisa a resposta, né, caso ele tenha uma resposta satisfatória, um eletrodo periférico desse a gente pode deixar muitos dias, né, mais de 14 dias às vezes, se você tá na dúvida da resposta do paciente, alguns pacientes têm resposta dramática, esse paciente teve uma resposta dramática e essa foi a terapia que conseguiu dar uma quadradiva melhor pra ele, a estimulação do nervo hospital. Tá? Bom, pessoal, o que eu tinha pra falar era isso, tá, agradeço demais o convite aí do Caminho Sem Dor, tá, esses são meus três garotos aí, um desde já aprendendo ultrassom, ó, desde menino, tá, sonando a veia, ó, mudou, mudou probe, então, ó, lê a veia agora. tá, eu agradeço demais e queria lembrar a vocês aqui do nosso curso de neuromodulação invasiva, nosso Extendor, Endor, tá se tornando Extendor, nessa parceria, né, junto com o Simpen, e que nós estamos abrindo as vagas pra 2023, graças a Deus, nossa turma já se esgotou esse ano, e falar do próximo curso que vai ser lançado pelo Simpen, pelo grupo Simpen, nosso curso teórico prático de tratamento de cefaleia aqui em Brasília, tendo a participação do Dr. Luciana Barbosa comigo, a gente vai estar fazendo aulas teóricas, né, aulas práticas com atendimento de pacientes e workshops de várias dessas técnicas que a gente mostrou hoje também pra cefaleia em salvas, mas é um curso de cefaleia em geral, né, serão cinco módulos, carga horária de 80 horas, provavelmente iniciando em julho desse ano, tá, muito obrigado e, Ramon, você que comanda aí agora, muito obrigado. Estava aproveitando pra documentar aqui, só pra mandar no grupo e salvar isso daí, que com certeza a gente tem que participar. Tiagão, parabéns, a aula foi fantástica, né, eu como neuroclínico vou até um ponto, mas eu gostei muito, muito, claro que eu faço um pouquinho de intervenção, mas não chego nisso tudo, não. Estamos abrindo agora pra perguntas, tá, se alguém quiser ir formulando aí, a gente vai lendo, vai passando pro Tiago aqui, tá, Tiago, deixa eu aberto seu microfone. Perfeito. Isso, só pra eu não me sentir muito sozinho aqui. Tranquilo. a dificuldade dessas aulas online, acho que é você ter um pouco de... Calor humano, né? Exatamente. Não vejo a hora. Não vejo a hora. Todo mundo com a cama fechada. Não vejo a hora. Tiago, aí, só pra gente provocar um pouco, você tem ideia de quantas cefaleias insalvas você tem aí? Que já passaram pelas suas mãos? Cara, não é uma coisa tão comum, né? Quanto uma migrânea, quanto uma cefaleia ericogênica, né? Não é uma coisa assim. E eu, como eu faço mais intervenção, acaba que chega pra mim os casos mais resistentes, né? Exato. Você vê aí que com tratamento clínico, né? Praticamente, vamos dizer, sei lá, setenta, oitenta por cento desse paciente vão ser controlados no tratamento clínico, né? Então, eu creio que os colegas neurologistas, principalmente, cefaleatras, né? Desses, eles devem absorver uma grande quantidade desse paciente, né? Tem alguns colegas que estão aqui vendo a aula, eu vi os colegas que trabalham com cefaleia, possivelmente tem um N muito maior do que eu vi, né? Eu vou te falar que, sei lá, uns 5% da cefaleia que eu vejo, talvez 10%, não é? Ah, 5%. Eu acho que é um número assim que eu vou te dizer, assim, a gente vê muita cefaleia, é um sintoma de dor muito predominante. Todo mundo que trabalha com dor vê a cefaleia e salva não é a maioria, a incidência dela não é alta comparado com as outras, comparado com migrânia, comparado com a cervicogênica, essas cefaleias trigêmeas autonômicas. E eu acho que esses pacientes, uns colegas neurologistas, devem ter mais, um número de pacientes maior, né? Eu creio. Eu pego esses casos difíceis aí, né? Que vai subindo e vai fazendo, às vezes ajuda, às vezes não ajuda, né? É difícil, às vezes pega os pacientes, é difícil controle, né? É desafiador o tratamento. É. Eu, você falou, assim, brilhantemente dos critérios diagnósticos, de como separar. Eu acho que, assim, só, eu sempre falo quando eu vou dar aula aqui para os alunos, eu falo realmente sempre isso, assim, às vezes você não vai conseguir fechar exatamente aquele critério, até porque às vezes entra abuso de analgésico, então você entra junto uma cefaleia por abuso de analgésico, que era o que a gente chamava de cefaleia transformada antes, né? Aquela coisa toda. Mas eu acho que a gente precisa, como nós temos um grupo muito heterogêneo aqui, a gente precisa sempre conseguir separar essas cefaleias em gavetas, né? Então é o grupo 1, é o grupo 2, é o grupo 3, é o grupo 4, né? Separar o que é primária do que é secundária, que foi o que você frisou bem, quer dizer, cefaleias em salvas, nós precisamos sempre do exame de imagem, não dá para passar batido e falar, olha, cefaleia em salvas e ponto, né? Então, parabéns, foi fantástico esses pontos, esses comentários, né? Dentro da sua aula, acho que foi muito importante para quem está começando ou mesmo quem já lida com cefaleia, né? Então, é você separar nesses grandes grupos, nesses grandes balaios, nessas grandes gavetas da cefaleia e dentro da cefaleia estrigêmina autonômica, realmente, é bem sutil, né? Às vezes, você separar uma de outra, né? É difícil. Mas eu acho que a hora que a gente já consegue... Eu tenho paciente aqui que eu não sei te falar, assim, às vezes. Se é salva mesmo ou se parece uma hemicrânia. Às vezes, você olha, às vezes, o paciente começa, ah, todo dia, toda hora, toda hora, é... Aí você fica na dúvida, né? É o que você falou. É difícil. Tem uns pacientes que são uns casos muito desafiadores, né? É, não. A hora que você lê os critérios, você fala, ah, tá, beleza. O tempo, às vezes, elas meio que se sobrepõem, então, você já começa a ficar... aí você entra a endometacina para tentar te fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, realmente, é isso daí. Mas eu acho que a hora que a gente chega dentro desse grande balai das trigêmeas no econômico, a gente já dá uma respirada, né? Aí você vai tentar... É, realmente, você tem uma direção. Já tem uma direção. Alguma coisa. Eu tenho, assim, alguns pacientes... Eu gostei, a hora que você comentou dos anticorpos... Anticorpos monoclonais, né? Monoclonais. Eu acho que eu tenho uns três pacientes aqui com cefaleia em salvas que eu acabei tentando, tá? A resposta, assim, variável. Eu não consegui ainda fazer um... Tá? Mas eu acho que é aquele desespero. Já tentou tudo, entendeu? E aí você propõe, realmente, para o paciente o que usar, né? Entendeu? Então, às vezes, você acaba saindo um pouquinho do que está... Já consolidado. Essa semana mesmo eu peguei um paciente, Tiago. Na verdade, não é cefaleia em salvas. Na verdade, para mim, é uma cefaleia por abuso de analgésico junto com uma neurologia de ocipital e uma provável enxaqueca, tá? Só que, pela coisa, com esse abuso, né? De tanto tempo aí de analgésico, acabou que vira um mix, né? Virou uma mistura. Eu até tirei foto para colocar nas aulas. São três páginas de caderno de todas as medicações que ela já tinha feito uso, tá? Então, assim, eu falei, olha, não tem mais o que usar, né? Não tem mais. Não sobrou muita coisa. Você já usou tudo. Então, às vezes, a gente chega num certo ponto que você acaba sendo heróico, né? Vamos tentar isso daqui para ver se funciona, né? É, tem que usar, né? A gente tem que dar alguma opção, né? Tem que tentar alguma opção para o paciente, né? É difícil, cara. É difícil. Tem um caso muito desafiador. Uma pergunta, a questão dos eletrodos, por exemplo. Durante o período que ele está livre de crises, você desliga o eletrodo ou você deixa ele contínuo? Então, geralmente, a gente deixa ele direto, né? Porque esses pacientes, geralmente, são crônicos, né? Geralmente, o período de intervalo deles é muito curto ou, às vezes, nem tem. Que não justificaria, né? Deixar isso. Agora, é uma pergunta interessante porque, assim, estimulação de nervo periférico, a gente já entra numa outra seara, né? Uma das complicações da neuromodulação, complicação não. Uma das intercorrências que a gente pode ter é uma tolerância ao estímulo, né? Então, se você, por exemplo, estimulador medular com estimulação tônica, convencional, você tem na literatura de 10 a 13% de tolerância depois de dois anos. Então, o cara está muito bem e ele começa a perder o efeito. Isso pra doenças tipo síndrome do complexo regional. E parece pra nervo periférico essa tolerância, a chance é maior. E aí, o que acontece? Você vai deixar... Porque eu tenho, por exemplo, aí que você falou, aí eu lembro dos casos. Eu tenho um caso aqui mesmo de uma salva de um paciente que implantou, ficou bem, dois anos, e começou agora a ficar tolerante. e aí? Será que a gente devia ter feito intervalo? Vamos fazer um watch out com ela, desligar esse eletrodo e ficar uns meses depois voltar? Vamos trocar o tipo de estímulo, que é o que a gente tentou fazer, mas só que pra esses estímulos novos aí, que tem desde 2010, burst, por exemplo, não tem evidência que funciona no periférico se muito alta, né? Eu conversei, por exemplo, com o Derrida, o cara que inventou o burst, perguntei isso pra ele. E no periférico? Ele falou, eu acho que o burst não é bom pro periférico. Ele, o cara que inventou o negócio, falou isso pra mim. Aí você fala, vamos tentar, vamos tentar girar. Então, assim, é difícil, né? São casos desafiadores demais, às vezes, isso acontece. Mas, geralmente, a gente deixa direto porque são pacientes mais crônicos, né? E que tem um histórico aí de quase que uma cefaleia diária, né? Você coloca ali, é igual quando a gente põe pra migrânia, né? Que tem até mais evidência na literatura, né? Então, é isso. É, deixa direto mesmo. Show, fantástico, fantástico. É, eu não tenho eletrodo, eu não, quando eu preciso, eu encaminho pro neurocirurgião, eu não, não coloco a mão, não. Mas, fantástico. Bom, amigos, Ame, tem alguma pergunta? tem uma pergunta aqui do Osvaldo. Osvaldo Viana. Paralívio da crise, a possibilidade do uso de ketamina? E aí, você já usou ketamina, Ramon, pra tirar de crise? Assim, eu já usei quase tudo, né? Fenitroína, hidantalização, tudo que a gente tem direito, ampliquitio venoso, depende, é aquilo que a gente comentou. Eu não lembro de ter visto especificamente, e aí eu vou fazer minha culpa agora, não lembro de ter lido pra salvas especificamente ketamina. Eu peço desculpa, eu vou dar uma olhada depois, eu não sei você, Tiago, mas pra dor crônica, sim, sim, agora pra essas cefaleias, né? Tgm autonômica, muito, acabo usando fenitoína, indantalização mesmo, no pronto-socorro. Ou ampliquitio, uma das duas. É exato. Eu também não tenho experiência nenhuma, e na literatura que eu procurei, pelo menos, pra aula, né? Eu não achei nada falando de quieta, pra cefaleia e salva. Com certeza, alguém pessoal já deve ter usado, né? Essas crises. Deve, porque dá aquela dissociada toda, né, Tiago? É. E aí você dá uma respirada, o paciente respira, enfim, você deve dar uma dissociada interessante. Vamos procurar, se não tiver, a gente faz esse, né? Nunca usei mesmo. Tem outra pergunta aqui da Tainá. Nos pacientes que chegam ao eletrodo, do Tiago, você tenta retirar a medicação profilática, você mantém, ou você vai pisando em ovos, né? Pra ver o que você vai fazer. Então, como esses pacientes são crônicos, de difícil controle, eu tento associar tudo, né? Lógico que o paciente quer tirar remédio, se ele melhora. Mas, assim, é difícil. Geralmente, a gente mantém, sei lá, o profilático que ele usava já, mais a neuromodulação, e aí você consegue, às vezes, dar uma qualidade de vida melhor pra ele, né? Diminuir o período de crise, aumentar o intercrise. Eu realmente não, eu te falar, Tainá, que eu nunca, eu nunca tenho coragem, assim, às vezes, de tirar, porque o paciente era tão grave, a cefaleia era tão grave, se ela é em salva, assim, eu não tenho essa causidade tão grande, mas os meus pacientes que eu tenho, eu realmente, se o cara tá estável, eu deixo. Posso até diminuir um pouco a dose, mas retirar a medicação, ter muito medo, por exemplo, dessa tolerância que ele pode fazer, ou de um rebote, você começa, você tá lá, estável, aí você vai, vamos tirar. Aí, começa de novo. Aí você, nossa, cara, né? A gente vê muito isso nos bloqueios, né? Você faz um bloqueio, o paciente fica bem, ele se empolga e resolve suspender tudo, né? Então, realmente, acaba, e aí a dor vem lá em cima, enfim, eu também prefiro, eu também prefiro, geralmente, deixar, eu seguro um tempo, pra depois pensar em descalonar isso daí. Nos casos dramáticos, o cara melhora demais, zera, nunca tive um paciente zero, se você falar em salva, com neurodial hospital, eu tive melhor, assim, 70%, 60% de crise, que é o que a literatura mostra também, né? Mas se o paciente zera, tudo bem, acho que você pode até tentar, mas eu, eu, por exemplo, eu não tive essa sorte, de o paciente com, com eletrododo hospital, ficar zero de dor, como você falei, em salva. Eu já tive, com a migrânia, por exemplo, já tive, paciente que zerou com neurodial, com eletrodo hospital, agora, pra salvas, eu não tenho, nos meus casos, assim, é, realmente, eles melhoram, tem esses casos que eu tô lembrando agora, e tem um outro caso que eu pus um DBS no hipotálamo, que é o único caso que eu falei que eu tenho, ele pôs eletrodo hospital, ele fez tudo, toda essa sequência, pôs, e, posteriormente, esses são dois casos que fugiram, né, da, da neuromodulação aí, que o hospital, e, realmente, os outros são melhor parcial, boa, melhor qualidade de vida, então, eu não vou mexer, eu não tenho coragem de mexer na medicação, bem complicado, mas é uma excelente pergunta, e os pacientes querem isso, eles vêm com essa ideia, ah, eu vou usar isso, então eu vou tirar o remédio, aí você fala, não, pode ser que sim, mas, a nossa ideia inicial é não, não tirar, né, a gente vê isso mais frequente na estimulação medular, nas outras coisas, né, consegue fazer isso pra dor neuropática, agora, pra cefaleia em salva, né, a minha experiência é, é que não, né, é mais difícil. Tiago, outra coisa, tem conseguido, aí a pergunta de pobre, né, tem conseguido liberação de eletrodo, pra cefaleia, pra enxaqueca, pra cefaleia em salvas, pelo plano ou não? Não é pergunta de pobre não, cara, isso é pergunta nossa, isso é pergunta nossa. É pergunta de quem trabalha com plano, né? É nosso trabalho com plano? Então, a gente, é, tem, então, assim, tem uma diretriz, é, da ANS, pra estimulação de nervo periférico, né, ela não contempla cefaleia em si, é, então, depende do convênio, você tem que tentar enquadrar o paciente naquela dute, né, às vezes você tem que, paciente que tem mais de um tipo de dor, igual você falou, que atendeu aí, tem uma neurologia hospital com migrânia, por exemplo, pra neurologia hospital, tem na dute. Às vezes esse paciente que a coisa pior é a migrânia, você pode falar, ele tem migrânia mais neurologia hospital, você consegue pôr esse doente na dute, né? Infelizmente a gente tem que, entre aspas, rebolar aí dentro da dute, né? Porque a dute, em neuromodulação, pelo menos ela é obrigatória, né? Assim, a gente tem essa vantagem. E às vezes eu tenho paciente aqui, que é mais difícil eu fazer uma pulsada do hospital do que pôr um eletrodo do hospital, né? Você não tem dute pra rádio frequência pulsada. E você põe lá a rádio frequência, e o pessoal já entra naquela dute que só joga pra coluna. A gente sabe que não é só pra coluna, na dute tem o item 3 lá, não é pra coluna, por outras neurologias. Mas aí o auditor usa daquilo pra não autorizar, o convênio não autoriza, você tem que ficar brigando. E às vezes é uma coisa muito mais cara, uma coisa muito mais barata, né, que pode ter uma resposta pra aquele paciente. e às vezes você não consegue. Mas realmente não é fácil, não. É o que você falou. É difícil, você tem que tentar encaixar dentro da dute ali. No curso aqui do extinor, a gente faz umas aulas de coding, codificação. E aí nessas aulas, a gente tenta mostrar exatamente isso. Periférico, a gente consegue encaixar nesse sentido. Quais códigos você pode pedir? É questão do honorário, pra melhorar o honorário. Então a gente tenta fazer isso também no curso, né? Uma coisa que a gente gosta. Qual que é a porcentagem de migração? Porque assim, é uma região que você mobiliza muito, né? Região cervical, hospital. Qual que é a porcentagem? Você sabe dessa estatística, da literatura de migração desses eletrodos? Tem literatura até de 20% de migração, né? Desse eletrodo aí, hospital. É porque o material primeiro é adaptado, né? Então, assim. Se migrar, você consegue aproveitar, pelo menos... Vou colocar de volta. Consegue. Mas você consegue aproveitar o próprio eletrodo, ou só o... Consegue aproveitar o eletrodo, geralmente. A não ser que ele quebre. Com a migração muito severa, ele quebre, né? Mas se ele tiver em táxi, com a impedância normal, porque quando ele migra, a primeira coisa que você faz é impedância. A impedância está normal, consegue aproveitar ele. E, geralmente, eu... Quando eu coloco no hospital, eu faço um plano para o paciente, assim, bem rigoroso. Eu ponho um colar no paciente. Ele não fica fazendo isso, sabe? No posto. O definitivo, né? No teste, não dá. E aí, ó... É três semanas aí, três, quatro semanas de colar para não mexer os pescoços até você colar, né? E você sai do lugar, você vai ter que voltar para o centro cirúrgico, vai ter que abrir de novo, funcionar de novo. Então, a gente é bem... É isso, bem chato, assim. Falar, ó... Isso aí é a pior complicação. A principal é sair do lugar. Migrar. Então, aí a gente usa de alguns artifícios. Mas, mesmo assim, pode migrar. Depois de um tempo, diminui bem, né? Porque a gente faz uma fibrosa ali naquela loja e acaba que isso minimiza. Mas é uma complicação, né? Pode acontecer. Entendi. Entendi. Tá saindo hoje mais ou menos o que? Cem mil reais o equipamento? Cara, isso diminuiu, diminuiu mais porque a gente não usa extensão, né? Usa um eletrodo só, às vezes. Dois. Acho que sai menos. Mas, mesmo assim, é muito caro. Mesmo o medular está menos que isso hoje. Pelo menos aqui para mim. Se você não tem, principalmente, distribuidores, o que é bom. Então, se a empresa entra direto, você não tem distribuidor para aumentar aquele preço na venda. Então, é legal, né? Tem empresas que até fazem um preço de importação direta SUS. Você consegue pedir, às vezes, de usar até no SUS para outros meios. Tem empresas que fazem isso, que é bastante interessante para a gente. Mas diminuiu o preço, mas ainda é caro, né? Então, por isso que o teste tem que ser mandatório, né? Tem que fazer o teste. Senão, você vai estar queimando o produto. A técnica, né? E tudo. Você que faz isso sempre, para você, região cervical, fazer com laminectomia ou por função? Qual que você prefere? Está falando na coluna mesmo? É, na coluna. Então, eu, no começo, eu fazia muita lamine, né? Porque eu sou cirurgião. E é bom, o canal é amplo. Mas depois, de uns, sei lá, 10 anos para cá, eu estou velho já, né? Eu faço por função, só que eu faço função... Eu não sou anestesista, né? O anestesista faz função torácica, faz função cervical, faz anestesia para cirurgia plástica, né? Então, vocês têm a mão, mas a função mais alta. Tem colegas que fazem, né? Neutros, cirurgiões que fazem função. Mas eu faço hoje praticamente só percutâneo, tá? Eu adoro muito fazer percutâneo, eu gosto. Eu acho que os materiais evoluíram muito do percutâneo, né? Você tem até o placa percutâneo, se você quiser passar dentro. Tem um sistema que você passa uma plaquinha dentro do percutâneo. Então, a coisa vai evoluir para o percutâneo, né? Porque a indústria viu isso, né? Então, eu geralmente funciono mais baixo, funciono lombar alto, e jogo o eletrodo até ali em cima. É o que eu costumo fazer. Conduz ele até a cervical. E aí, eu faço o estímulo cervical. Você funciona? Região torácica? Lombar? Lombar. Lombar mesmo e sobe? Lombar e subo. É. A minha rotina cervical hoje é essa. O que eu já faço continuamente. Outros colegas também fazem assim, né? O Gulova, que é um colega de referência de Miami, ele faz assim, né? Eu vi ele fazendo assim no começo. Eu falei, ué, às vezes eu sempre... Ele falou, ó, sou 100% safety. 100% segurança. Eu não quero problema aqui. Então, eu entro lá embaixo e passo o eletrodo até ali em cima. Beleza. Né? Agora, eu já tive casos, por exemplo. Tem um caso que a gente demonstrou no curso de uma angina, né? E aí, o colega anestesista que trabalha comigo, na nossa clínica lá, ele entrou e fez a pulsão pra mim na torácica. E aí, eu passei o eletrodo, coloquei na cervical. Né? E... Se o colega tem experiência, funcione, né? Eu acho que tranquilo. É só questão de risco mesmo, de costume, né? Eu não sou... Eu não tive essa educação aí de funcionar a torácica e a cervical, né? Embora a gente faça isso, talvez, o peridral cervical, etc., mas... Mas a minha cultura é lá embaixo mesmo e subir. E antes eu fazia lame, né? Abria, punha a placa ali na cervical. Mas é muito mais invasivo. Então, faz sentido. Exato. Perfeito. Tiago. É isso aí. Bom, primeiramente, queria agradecer a todos pela participação, todos que tiveram presentes hoje aqui nessa aula fantástica sobre você falar em salvas. Agradecer, Tiago, pela disponibilidade e pela brilhante apresentação, compartilhando conhecimento aí conosco. e agradecer ao Paulo e ao Carlos, né? Que foram os fundadores aí do grupo. Isso aí, gente. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Eu estou à disposição. Meu e-mail está aí. Quem quiser, vou mandar os artigos para colocar no grupo também, tá? E essa aula foi gravada. Amanhã ela vai... Amanhã o Carlos põe no ar. E acompanhe as próximas aulas aí, as próximas discussões. Com certeza vai continuar sendo brilhante. Um abraço a todos aí. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tiagão, um abraço. Ok. Tudo de bom. Igualmente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.